e fala galera do canal hoje eu estarei mostrando como adicionar aqui primeiro você vai adicionar aí vocês o meu código vai estar aqui ó 2y que 0020 que vou deixar um tempinho aí pra vocês poderem ler o código aqui nesse lugar preto não é aqui em cima não é aqui em cima pronto ai ai como que vocês vão adicionar você vem aqui adicionar amigo ai você vem insira a tag do rune ai você bota meu código lá né isso aqui é só um exemplo que eu estou botando não é o meu código né como vocês vão e esse foi o vídeo bem curto é É, 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 é.